...do que o Jean, que joga pela direita, um pouquinho mais à frente, e o Nadsson pela esquerda. E no ataque... ...Diago Macedo, que perdeu uma boa chance no primeiro tempo. Foi lateral direito. O Ronieri, Fael, esse é o Demerson. Aí você pergunta, por que agora? Por que durante a Copa, né? Melhor, vai parar assim mesmo? É porque já tá numa situação emergencial, ele tá com muita dificuldade de treinar e de jogar por conta dele. ...Santos. No chão, o Alexandro, mais uma vez, ele pediu a falta, o árbitro não entrou na dele. Rufino a pitch logo, o final do jogo. Demerson, lindo lance do Demerson, até zagueiro tá tirando sondinha ali. Lanca, de trás, dá goberto. Você vê que ele tava preparando ali o lance pro Borges, né? Se essa bola passa... Agora tenta apertar a marcação ali o Thiago Ribeiro. Sai bem, sai bem dele o Demerson. Valencia. O Demerson. Dano, defensor, e falta de banho. Perigosamente a bola, vem o Juba, tentou botar na frente, chega até o Demerson na cobertura. Tchau. Tchau. Tchau.